Meus palmeirenses preferidos, só um recadinho aqui ó, saiu mais um vídeo lá no meu outro canal sobre experiências sobrenatural, então experiências sobrenaturais que eu tive e que eu estou compartilhando e vou contar para vocês, se você tiver muito medo é melhor não ir não, tá? Eu não tenho medo, para mim é de boa contar essas histórias que ocorreram na minha vida, né? Quem não tem uma historiezinha para contar de alguma coisa inusitada que aconteceu com você, que você viu, que você presenciou, eu tenho várias dessas, eu tenho, então eu vou compartilhar com vocês, mas no outro canal lá, no Quebre Toda Cidade, que vai estar na descrição aqui deste vídeo e também tem um vídeo que vai sair, que saiu agora, que é sobre uma pescaria que eu fiz, uma não duas pescarias que eu fiz quando era mais jovem, quando eu morava na cidade onde eu nasci e cresci, então essas pescarias aconteceram coisas estranhas, porque a gente só pescava de noite, então é óbvio que de tantas pescarias noturnas, eram três vezes por semana que a gente ia pescar, à noite, alguma coisa acontecia, tem que ter acontecido alguma coisa, pelo menos comigo aconteceu duas vezes, umas coisas que não foram legais não, não foram boas experiências, hoje eu dou risada, mas na época eu fiquei com bastante medo, e eu sou um cara que não tem medo dessas coisas, mas lá na pescaria, à noite, eu tive medo, então eu conto para vocês no vídeo lá, tá curioso? Dá uma olhadinha lá, beleza? Até mais!